o pessoal já tá aí ao vivo gente aqui ó olha o tamanho do cabelo a gente vai mexer nele na cor pra igualar com a cliente fazer um ombro ré nesse cabelão aqui que ela tá colocando pra não mexer no cabelo dela entendeu depois eu posto antes e depois pra vocês olha o cabelão que ela tá colocando então esse já é o ponto americano deixa eu mostrar pra vocês ui quem quiser gente fazer curso aqui no salão tá depois é só falar comigo no whatsapp deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês cabelosdegrif.com.br quiser comprar cabelo ó o acabamento aí esse loiro é o dela tá vendo tá vendo olha como já entrou muito depois a gente vai igualar o tom ficar perfeito olha o cabelão lindo vai ter um ombro ré aqui depois quem tiver dúvida pode perguntar oi pâmela oi pâmela pâmela tá online curso presencial presencial toda segunda e sábado tá curso de mega curso de auto maquiagem obrigada pâmela tá 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 aqui elogiando a gente ó parabéns marina você é uma excelente profissional obrigada meu amor você também uma excelente gente pessoal tá onde você é pâmela cariacica não esqueci a cidade fala aí sua cidade pra eu fazer um merchan pra você aqui ó olha o acabamento Mayra Monteiro se tem diferença se fazer os nós mais finos ou mais grossos tá em cima meu amor comecei a trabalhar em Copacabana essa semana ui que rica e tal cara ó mas agora você foi pra Copacabana agora ô Brenda Brenda lá vou fazendo um favor deixa ela dar pra mim então gente ó fica muito perfeito olha manda coração aí pra mim pessoal vai mandando coração curte não esquece de me qualificar com 5 estrelas lá na minha página tá aqui ó Fanny Miranda até o final do ano coloco o meu com vocês vem sim Fanny gente tem gente que veio da Bahia colocar cabelo comigo ai tô muito chique adorei a mulher já até marcou manutenção pra dezembro ontem teve uma cliente de Casimiro se eu não me engano beijo pro pessoal que vem de fora não esquece de me qualificar com 5 estrelas pessoal que me conhece Pamela aí Fanny quando for me qualificar com 5 estrelas gente coloca que já conhece meu salão porque o pessoal de fora pode pensar que é fake que eu não existo entendeu vocês que já me conhecem me qualifiquem e comenta Ronzinho tá chorando o que foi meu bebê Ronzinho tá com sono Anitta Gomes pessoal de Manaus tá amando beijo pra Manaus eu tenho uma cliente de Manaus ela é gerente de uma loja aqui de Macaé é Jennifer linda minha cliente ela é de Manaus linda 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 então gente olha como tá lindo a gente só vai igualar o tom depois esse é o ponto americano alguém que tá aí já conhece cabeleireiro que tá online já fez esse método Elisângela Manu tá perguntando o que que eu tô fazendo aqui ó meu amor tô fazendo ponto americano alguém que tá aí já conhece é Mayra tá perguntando se é melhor no microlink no lastex então Mayra tem métodos pra fazer o ponto americano né pode ser na linha no lastex tá aí depende qual técnica que você vai tá usando tá bom meu amor é também pela durabilidade tá bom pessoal aí tem algum cabeleireiro online já fez essa técnica conhece o tempo quando vocês colocam dura quanto tempo esse daqui é média de dois meses mais ou menos máximo três tá pra cabelo fino a gente indica sempre dois meses não deixar passar de dois tá lembra quando eu falei já manutenção dois em dois meses cabelo de grife fica em Macaé Elisângela eu tenho dois salões aqui em Macaé um nos cavaleiros e um no aeroporto tá esse salão que eu tô online agora é o dos cavaleiros fica em cima do restaurante Esfoleto tá bom qualquer dúvida entra pode me perguntar pelo zap ddd22 998 31 22 67 meu nome é Marina tá bom a gente vende cabelo também pelo site eu entrego no Brasil todo cabelosdegrife.com.br é Fanny Miranda você atende no aeroporto atendo com hora marcada eu tenho salão lá tá eu só atendo com hora marcada porque eu sou fixa aqui dos cavaleiros tá bom deixa eu ver quem mais é Elisângela eu sou cabeleireira mas eu não coloco é pena que eu sou de Rondônia meu amor se quiser fazer curso aprender pra atender seus clientes aí de Rondônia eu dou curso online presencial tá só entrar em contato comigo que a gente faz via skype eu te mando todos os vídeos e faço acompanhamento com você durante dois meses tá bom a gente atende junto vai atender junto seus clientes olha como o cabelo já entrou tá tá bom Elisângela quiser só entrar em contato comigo vai mandando joinha aí pra mim gente aperta em curtir não esquece de curtir minha página me qualifica com cinco estrelas gente eu tenho um blog não sei se eu já mandei o link pra vocês eu tenho um blog depois vocês tem que entrar lá pra me seguir no meu blog é by Marina Froux eu coloco todos os tutoriais ensinando tudo sobre mega no meu blog quem quiser aprender a fazer mega tem que entrar no meu blog tá quem quiser aprender a fazer mega então entra no meu blog qualquer dúvida entra no meu whatsapp ddd22 998 31 2267 que a gente vai começar a fazer a coloração agora dela tá beijo 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 tchau tchau